Agora de seguida e ainda dentro deste parâmetro temos aqui a Giovanna Fontanelli ela está no departamento de Clame e Cultura da Fundação onde desenvolve vários vários projetos relacionados com galerias, librarias, arquivos e museus e cultura em geral e vai nos dar uma visão do que é que se vai fazendo lá fora Giovanna, força Oi gente, tudo bom? Bom, vou compartilhar aqui a minha tela Obrigada por essa oportunidade, por esse convite de estar aqui apresentando sobre o tema principalmente a Wikimedia Portugal, a gente tem colaborado bastante nos últimos tempos então esse convite foi muito especial para mim acho que vocês já devem ter percebido pelo meu sotaque que eu na verdade sou brasileira estou em São Paulo e vou na verdade aqui apresentar um panorama um pouco mais global sobre as iniciativas Glow Week e só para vocês também entenderem um pouquinho do contexto eu sou jornalista sou historiadora sou voluntária sou voluntária no Creative Commons Brasil e trabalhei no afiliado Wikimedia no Brasil também há alguns anos com educação e patrimônio e fui também Wikimedia em residência assim como a Ruth já há alguns anos fui num laboratório científico na Universidade de São Paulo numa bolsa que tinha a ver com o próprio laboratório e com museologia também e aí por isso que eu enveredei por esse caminho mas enfim hoje eu vou apresentar esta esses slides aqui mas pelo meu chapéu na Fundação Wikimedia eu faço parte da da equipe de cultura e patrimônio que a gente chama de Culture and Heritage e vou fazer essa apresentação que é uma introdução mas é uma introdução mais global apresentando algumas iniciativas que que nós temos no universo WIC e aí deixa eu ver então como a Ruth falou um pouquinho nós temos esse termo que chama GLAM WIC vou só introduzi-lo um pouco eu não sei se todo mundo aqui sabe o que significa mas é um acrônimo para galleries, libraries, archives e museums então galerias, bibliotecas arquivos e museus existem várias discussões no nosso movimento Wikimedia na nossa comunidade sobre esse termo sobre esse acrônimo porque ele não ele não engloba muitas das instituições como universidades no caso até da Ruth também que colaboram com os projetos e que disponibilizam acervos que disponibilizam dados enfim não é um é um termo muito legal e que soa muito diferente atrativo GLAM WIC mas ele não engloba tudo que é possível é um termo que centraliza as parcerias institucionais e essas parcerias elas são muito valiosas para o nosso movimento movimento o movimento que eu digo tudo que nós chamamos de projetos e iniciativas que tem a ver com a Wikimedia aliás gente já peço desculpa ao longo da minha apresentação porque eu costumo fazer essa apresentação em inglês então alguns slides provavelmente tem alguns textos em inglês eu peço perdão porque enfim não dava para traduzir absolutamente tudo mas vamos lá qualquer coisa me perguntem também os GLAMs eles usam a Wikimedia como uma infraestrutura essencial para a diversidade linguística para a preservação do conhecimento unificação de coleções e divulgação digital do nosso lado do lado da Wikimedia as vantagens são mais imagens de qualidade para ilustrar artigos mais dados para estruturar as informações as referências e as próprias imagens o fornecimento confiabilidade confianças que são aprimoradas no conteúdo da Wikimedia como muita gente sabe a Wikimedia tem essa essa característica de nem todo mundo acreditar que ela é confiável e é uma vantagem como eu falei também sobre esse lado dos dados e ter mais estrutura para as nossas plataformas especialmente na área do patrimônio cultural para as instituições para os GLAMs para eles a vantagem é um maior alcance e relevância das visualizações na Wikipédia e visibilidade nas pesquisas sobre os seus acervos também facilita o acesso multilingue às coleções então as pessoas que visualizam ou que pesquisam ou utilizam o acervo não precisam necessariamente pesquisar na língua de origem da instituição essas parcerias essas iniciativas também promovem e revitalizam línguas e coleções em instituições menores e também vinculam coleções através independente das suas fronteiras institucionais eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente é bom aqui eu acho que eu não preciso falar muito eu ia falar fazer uma boa introdução à Wikipédia e todos os projetos Wikimedia mas eu acho que os talvez os mais interessantes que eu considero a Ruth ela salientou a Wikibase o Media Week mas eu também acredito que além desses dois e do Wikidata também o Wikimedia Commons e o Wikisource são também plataformas muito importantes para essas iniciativas porque muito das coleções dos conteúdos também tratam dessa cultura visual que eu vou falar bastante aqui hoje e também sobre como transcrever documentos que estão ali num formato visual para o texto que isso também às vezes é uma barreira e uma dificuldade tremenda na internet como ela é hoje e antes de começar essa parte eu só queria também novamente falar do poder um pouco dos números dos projetos Wikimedia então só um exemplo aqui no mês passado tivemos mais de 22 bilhões de visualizações sendo 3 bilhões apenas para os Estados Unidos e aí aqui nesse gráfico que eu trouxe na parte de baixo do lado direito vocês podem ver o total de solicitações de mídia de imagens nos projetos então é um número bem alto aqui mais em detalhe essa em específico é uma informação importante aqui minha para essa apresentação e para a equipe que eu trabalho porque a gente mostra essas interações com o artigo de mídia ou seja imagens vídeos documentos e só nesse mês que eu escolhi para mostrar aqui foram 73 bilhões de solicitações de mídia e 2 trilhões considerando o ano passado inteiro e essas instituições esses glans trazem milhões dessas imagens que são extremamente evocativas e de alta qualidade para os nossos projetos essas imagens desses parceiros culturais não só apenas ilustram artigos sobre a obra em si mas eles também são utilizados para ilustrar vários outros artigos da Wikipédia como biografias eventos históricos conceitos até mais amplos como essa página sobre o amor da Wikipédia em inglês ou a página sobre sobre brincar também da Wikipédia em inglês e isso acontece não só na Wikipédia em inglês mas em todas as Wikipédias e em todas as línguas e uma amostra dos 25 principais artigos da Wikipédia em inglês em uma semana de 2020 a semana de 17 a 23 de maio de 2020 descobriu que 8 dos 25 artigos mais acessados daquela semana eram ilustrados por imagens provenientes dessas instituições essas imagens costumam aparecer assim em várias versões diferentes na nossa plataforma multimídia que é o Wikimedia Commons e aqui eu trouxe esse gráfico também para entender um pouco mais sobre esse impacto aqui é um gráfico falando das coleções que existem no Museu Metropolitano de Nova York o MET versus a Wikipédia então ali embaixo vocês conseguem ver os nomes de cada uma dessas obras em vermelho são os números de visualizações no site da instituição em azul claro são as visualizações dentro da Wikipédia em inglês dessas mesmas obras e em azul escuro considerando todos os projetos Wikimedia além disso temos alguns outros exemplos de bastante impacto então por exemplo a biblioteca do congresso dos Estados Unidos que foram quase 38 bilhões de visualizações de página na última década mais de 574 milhões de visualizações de página apenas no mês passado e trazendo um pouquinho mais saindo dessas grandes instituições eu também trouxe um exemplo do museu de anatomia veterinária da Universidade de São Paulo no Brasil que com seus apenas são 627 arquivos que existem nos projetos dessa instituição e geram 7 mil visualizações de páginas por mês aqui um pouco conversando até com a apresentação da Ruth eu queria falar um pouco sobre esse conceito de convergência digital que eu acredito que os projetos Wikimedia potencializam então os glans geralmente eles querem que o conhecimento que eles mantêm alcancem públicos mais amplos e a Wikimedia é justamente o lugar que esse conhecimento consegue chegar a mais pessoas e aqui nesse diagrama a gente consegue ver um pouco sobre essa questão da convergência digital mostrando que o ambiente digital faz com que conteúdos de diferentes instituições se conectem com outros conteúdos com outras instituições com outros projetos Wikimedia formando constituindo essa rede de informação que é toda conectada e as iniciativas Google Week elas acontecem com alguns outros tipos de projeto nós dentro da nossa equipe a gente identifica sete tipos tradicionais de iniciativas que acontecem dentro desses projetos que geralmente se dão nas nossas várias plataformas são eventos que podem acontecer online ou offline a gente geralmente a gente fala desses eventos com o termo editatonas que são eventos de horas e horas em que usuários ficam editando conteúdos dessas instituições dentro dos projetos Wikimedia também temos projetos de Wikimedistas em residência é claro que essas coisas podem se juntar você pode ter projetos de Wikimedistas em residência que fazem editatonas enfim existem uma existe uma ligação entre eles mas são esses os tipos de projetos e aí tem projetos que são mais baseados em pesquisas como esse que eu destaquei aqui o Action Plan for Wikipedia Plus Library Training em México que tinha bastante a ver também com eventos mas tinha uma grande pesquisa por trás dessa iniciativa temos os carregamentos de conteúdo tanto de mídia como de dados digitalizações projetos apenas de dados estruturados que tem a ver aí então com o Wikidata ou então por vezes com os dados estruturados no Wikimedia Commons que eu vou falar um pouquinho mais também daqui a pouco e vários concursos e campanhas fotográficas também como um exemplo de carregamento de conteúdo eu trouxe aqui o Smithsonian que também é uma instituição americana que compartilhou imagens de mulheres como parte da sua iniciativa que chama American Women's History Initiative e que durante esse processo de carregamento de compartilhamento dessas imagens e de vários eventos que foram organizados junto com essa iniciativa eventos dedicados a melhorar a diversidade de gênero dentro da Wikipédia eles descobriram que as imagens que eram mais vistas dentro do conteúdo que eles já tinham disponibilizado na Wikipédia ou seja milhares e milhares de imagens as que eram mais vistas eram justamente de mulheres negras como a Sojourn Truth a Shippo Way Window e a Josephine Baker aqui são essas imagens entre instituições maiores como o próprio Smithsonian também temos uma iniciativa com a Unesco que compartilha suas fotografias do patrimônio mundial e até já recebeu financiamento da própria Fundação Wikimedia para realizar o projeto de disponibilização dessas imagens então existe também uma possibilidade muito forte de financiamento para projetos em específico que não necessariamente precisa estar ligado ao afiliado local aqui seria a Wikimedia Portugal claro mas também tem essa outra fonte de financiamento que pode vir diretamente da Fundação e enfim existe uma outra lógica de trabalho que não tem a ver exatamente com a minha equipe mas é também uma possibilidade e também tem alguns exemplos de museus menores como o que eu já mencionei que é o Museu de Anatomia Veterinária aqui são algumas das imagens que esse museu que esse museu disponibilizou na Wiki eles não só existiu o carregamento dessas imagens mas eles tiraram as fotografias fizeram as digitalizações dessas desses itens dos acervos para justamente subir na Wikipédia subir nos projetos Wiki no Wikimedia Commons então é um é um dos projetos mais bonitos que a gente tem na no entre as parcerias entre os projetos que existem no mundo justamente porque são imagens de alta qualidade que ilustram muitos e muitos ativos sobre diversos temas e que foi justamente pensado para Wikimedia Commons foi o primeiro uso dessas imagens também existe uma colaboração muito interessante com redes profissionais de bibliotecários para adicionar fontes referências através da campanha semestral One Live One Ref que significa One Librarian One Reference então um bibliotecário uma referência que essa campanha ajuda a melhorar a confiabilidade dos artigos da Wikipédia e também a trazer dados estruturados para as nossas referências dentro da Wikipédia também trazem novos colaboradores e organizadores para o nosso movimento são mais de 300 bibliotecários que já participaram pela AFIA que é a afiliação de bibliotecários africanos que entram cada vez mais dentro dos nossos projetos então é uma é uma das é um dos tipos das iniciativas mais enfim poderosas e cheias de energias que nós temos nos projetos atualmente mas também um dos projetos mais inspiradores na minha opinião dos últimos anos foi essa digitalização de mais de 3 mil manuscritos em folha de palmeira para preservar a cultura e a herança literária de Bali que não só fez tudo isso mas também conseguiu reviver a escrita barbileza online levando essa língua como um novo idioma para a nossa plataforma WeekSource que eu mencionei anteriormente é né também existem alguns parceiros como o Panlex e a biblioteca britânica que usam WeekSource como uma plataforma de transcrição para extrair dados linguísticos para construir bancos de dados lexicográficos ou treinar novos modelos de conhecimento óptico de caracteres e já falando um pouco mais sobre dados vinculados e estruturados aqui eu trouxe um gráfico de bolhas sobre a biblioteca nacional do país de Gales que usou a Wikidata para criar visualizações e para traduzir descrições das coleções impressas e raras que eles tinham do inglês para o galês né então aqui é um só um dos vários gráficos muito interessantes que essa biblioteca fez através do Wikidata e cada vez mais a gente vê bibliotecas museus e arquivos conectando seu conhecimento especializado ao conhecimento comum da Wikimedia através do Wikidata colocando a Wikidata também os outros projetos do Wikimedia no centro dos dados vinculados dos dados abertos vinculados ao patrimônio cultural né então aqui por exemplo é uma captura de tela da página de um artista na coleção do MoMA né do Museu de Arte Moderna de Nova Europa ou então também o exemplo da iniciativa do Museu Metropolitano que consegue exemplificar o potencial de descoberta e conexão Wikimedia novamente falando sobre esse lado da convergência das informações que essas iniciativas conseguem fornecer então por exemplo através do Wikidata e da possibilidade de realizar queries né então leituras e buscas diferentes com os dados que a gente consegue extrair ali né do Wikidata que faz esse gráfico bolha que mostrei anteriormente que faz isso daqui né eles foram também capazes de descobrir uma nova informação que eles não tinham ideia é uma informação um pouco pequena mas é muito curiosa que no filme de 1946 Guilda o vestido usado pela Rita Hayward que era o vestido considerado o vestido mais famoso já feito no mundo foi inspirado no retrato de Madame X que é uma coleção do Museu do Metropolitan e eles não tinham a menor ideia dessa conexão e eles foram descobrir através dos dados estruturados disponíveis no Wikidata e através da da constituição dessa query aqui né que mostrou justamente essa ligação entre todas essas informações né e sem essa conexão eles não teriam ideia dessa dessa informação e aí eu também trouxe aqui um projeto dos arquivos nacionais dos Estados Unidos pra justamente trazer um exemplo de um arquivo esse projeto ele não está acontecendo no momento ele entrou em pausa porque eles enfim tiveram mudanças na equipe do 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 arquivo né e o Wikimedia sem residência que fazia todo o trabalho lá acabou que foi para a Biblioteca Digital Pública da América né que é a D.P.L.A. que é aqui eu coloquei o logo e nos últimos tempos eles têm retomado algumas conversas com o movimento Wikimedia porque eles querem trabalhar com inteligência artificial com conhecimento tradicional indígena e descolonização mas anteriormente eles tinham um projeto bem interessante também com transcrição de documentos no Wikisource e com disponibilização de imagens no Wikimedia Commons e aí como eu falei como esse Wikimedia sem residência saiu dos arquivos nacionais dos Estados Unidos e foi para a Biblioteca Digital Pública da América ele continuou fazendo esse trabalho e essa biblioteca na verdade ela funciona como uma instituição que engloba várias outras e dentro dela está o Arquivo Nacional dos Estados Unidos também os Arquivos Nacionais dos Estados Unidos também então ele acabou mudando de posição mas continuou fazendo o carregamento de todo o conteúdo do Arquivo Nacional dos Estados Unidos e então apesar do projeto estar oficialmente do Arquivo Nacional está em pausa o carregamento continua através dessa outra parceria e através dessa parceria a Biblioteca Pública Digital dos Estados Unidos se tornou o maior contribuidor do Wikimedia Commons e eles têm adicionado milhões e milhões de dados e de imagens à plataforma e tem feito um impacto muito grande aqui eu trouxe aqui essa imagem que é uma imagem do acervo do Arquivo Nacional dos Estados Unidos que também faz parte da DPLA da Biblioteca Pública Digital e que foi então carregada no Wikimedia Commons através dessa parceria e ali do lado essa imagem bem cumpridona eu coloquei dessa forma de propósito justamente são todos os dados estruturados que foram carregados através dessa iniciativa então nós temos a Wikipédia que todo mundo conhece temos o Wikidata onde ficam as informações os dados estruturados e existe um terceiro componente que é o dados estruturados no Wikimedia Commons então temos ali a imagem o arquivo de mídia seja ele qual for imagem, vídeo documento enfim e embaixo dessa imagem existe toda uma série de dados estruturados sobre a imagem não só sobre o objeto mas sobre a imagem também e aí eu queria mostrar isso para vocês aqui André me avisa se vocês conseguem ver essa outra aba se está aparecendo por favor conseguimos ver perfeitamente então aqui nós temos o o arquivo de mídia no Wikimedia Commons aqui é a página principal que tem as informações ali sobre copyright enfim outras quem fez o carregamento enfim tem aqui as categorias que ajudam a gente a encontrar também onde que essa imagem está dentro de vários milhões de outras dentro da plataforma mas se você fica aqui em short date aqui nesse caso mas sim porque isso fica em dados estruturados existe essas várias informações sobre essa imagem e aí são desde coleção desde tem aqui a referência e linka para o tanto para para o site da DPLI que é a biblioteca pública digital mas também linka aqui eu acho que não sei se nesse caso também geralmente eles colocam para a instituição aqui para a instituição original também enfim muitas muitas informações realmente e também aqui também tem aqui o identificador da obra o status de direito autoral o criador e também uma coisa que é bem interessante que é o que a gente chama de retrato que é ali o que está retratado na imagem também aqui no caso dessa imagem nem está essas informações aqui nem estão muito bem trabalhadas mas existem exemplos bem trincados e complexos também do que se pode fazer nesse campo e aí é claro que aqui bom não estou logada devidamente mas claro que clicando em escolher a língua tudo tudo isso é traduzido automaticamente cadê o outro aqui bom eu nunca uso assim aqui de lado não posso colocar qualquer língua eu penso que se carregar sem pé que isso vai logo para para as línguas que começam por tempo mas é assim que eu costumo fazer aí aqui só para eu voltar também a apresentação já estou terminando e aí também para trazer um outro exemplo de arquivo no caso mais próximo a mim apesar de eu não estar mais colaborando para essa iniciativa eu colaboro bastante hoje com o caso do DPL mas essa iniciativa que foi que é do Wikimovimento Brasil que é o afiliado Wikimedia no Brasil que tem uma parceria com o Arquivo Nacional do Brasil e nesses nesses anos todos de parceria eles já carregaram mais de 24 mil arquivos de mídia eles também fazem um processo de curadoria informacional massivo desses dados que eles disponibilizam junto com os arquivos de mídia tem toda uma comunidade de usuários que se junta para melhorar as informações desses arquivos inclusive também descobri novas informações sobre esses arquivos eu me lembro de um caso por exemplo de uma das imagens do Arquivo Nacional que elas vêm com muito poucos metadados e aí tinha essa imagem de um avião que eles não sabiam não tinha ninguém do do arquivo conseguiu identificar qual avião que era qual que era a marca do avião e aí eles subiram a imagem para o Wikimedia Commons e rapidamente a rede de usuários ali conseguiu identificar qual que era a marca do avião e essa informação foi colocada de volta para dentro do arquivo como algo inédito mas algo que eles conseguiram através dessa do crowdsourcing né dessa da coletividade ali melhorar essa informação na própria instituição também e eles também trabalham com outros projetos outras plataformas e realizam também até o que concursos o que é algo muito muito legal disponibilizando prêmios aqui algumas das métricas desse projeto então são mais de 500 mil visualizações até o momento ou melhor 3 milhões nesse mês e aí eu acho que são 500 milhões aqui no total não tenho certeza agora e aí tem a utilização dessas imagens dentro dos projetos Wikimedia também na Wikipédia em português no Wikidata na Wikipédia em inglês e por aí vai e só para também falar um pouquinho do afiliado brasileiro que conta com mais de 20 parcerias Lans com importantes instituições brasileiras que enfim não só compartilham as coleções mas também levam essas parcerias para outros patamares organizando eventos workshops devolvendo jogos e aplicativos com os dados estruturados organizando concursos fotográficos enfim outras atividades Wikivros mapeamento também tem um eles tem um projeto muito forte com referências através do Wikidata e também com o Zotero então para aqueles que se interessam por uma perspectiva um pouco mais acadêmica até como a Ruth estava apresentando o grupo também faz muita coisa nessa nessa linha eles trazem essa abordagem um pouco mais técnica que inclusive é uma uma grande dificuldade assim para algumas comunidades inclusive enfim na América Latina que é onde eu estou e falando da América Latina eu trouxe por fim esse exemplo que eu acho que é interessante para algumas instituições que estão um pouco mais no começo da interação com a WIC que a Ultimedia Argentina desenvolveu esse curso que chama Cultura para Abrir que é um curso sobre como sobre o processo de abertura de acervos culturais destinados a trabalhadores de instituições culturais com o intuito de ensinar sobre políticas de acesso aberto propriedade intelectual e como trabalhar com patrimônio dos projetos Wikimedia e aí eles durante esse curso foram mais de 600 profissionais principalmente da Argentina mas de vários outros países também que vieram de diversos tipos de instituições então arquivos museus bibliotecas enfim eu poderia trazer mais milhares de exemplos aqui eu trouxe os que eu achei que talvez fossem mais pertinentes e espero que enfim que essa essa apresentação tenha inspirado vocês um pouquinho e é isso Obrigado Giovana penso que ficamos com uma boa ideia do do o que é que se vai fazendo em termos internacionais e também das várias potencialidades que que as várias instituições acabam por por ter a usar a plataforma Wikimedia aqui também deixava um pouco mais chega que é nós internamente nós falamos muito porque esse acaba por ser o maior valor que nós damos em termos quando as instituições dão os seus catálogos ou quando disponibilizam os catálogos para a plataforma nós nós valorizamos porque essa também acaba por ser a nossa missão a parte da disseminação de conhecimento mas também acaba por se integrar muito bem dentro dentro deste evento e também em conjunto com a missão do arquivo.pt porque por exemplo quando o museu está disponibilizar a sua informação sejam metadados sejam sejam imagens sejam vídeos isso também também está a cuidar da própria preservação dessa informação ou seja está não só a fazer uma uma divulgação com potenciais que tanto tu como a Ruth também já falou potenciais incríveis por exemplo eu aconselho mesmo a ver em algumas das apresentações que a Ruth falou do décimo aniversário do equidato especialmente no campo dos dados estruturados mas também isso também é um ponto muito importante a própria preservação desses mesmos dados há aqui um pequeno detalhe por exemplo o Daniel no início tinha falado da parte da redundância quando se pegou aqueles quando houve aquela falha no sistema isto em termos do equimédia para tentarmos para vermos mais ou menos até que ponto é que isto chega as coisas estão preparadas para de dois em dois meses pura e simplesmente o data center principal muda ou seja a redundância é mesmo levada muito a sério desliga-se um e toda a informação todo o tráfego passa para o outro portanto esse é um ponto que é mais um ponto de contacto que nós temos com o arquivo PNPT PNPT